Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. E nesse momento estamos em festas. A Casa de Leão Denis está em festa, comemorando o seu 60º aniversário. E nessa comemoração, a gente tem um encontro com alguém muito especial, muito querido de todos nós. Que será o 32º Encontro Espírita sobre a vida e a obra de doutor Adolfo Bezerra de Menezes. E para conversar conosco, eu trouxe a nossa querida amiga Yara Cordeiro. Querida Deusa, bom dia. Bom dia, irmãos e ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro. Aqui estamos com muita alegria, agradecendo a oportunidade que nos está sendo oferecida neste momento. Como temos feito em outros anos. Aqui estamos para fazer um convite a todos. Usufruirmos de mais um dos momentos de estudos que o Centro Espírita Leão Denis nos proporciona. Dentro das comemorações dos 60 anos de trabalho com a divulgação da doutrina espírita, nossa casa fará realizar no próximo domingo, dia 22 de agosto, das 9 às 12 horas, o 32º Encontro Espírita com a Vida e a Obra de doutor Bezerra de Menezes. Este paternal e querido bem feitor, que com seus exemplos de vida, nos remete o pensamento à figura do Mestre Jesus. Yara, fala um pouquinho sobre o nosso patrono que os ouvintes vão adorar. Ele viu a luz do dia em 29 de agosto de 1831, lá no estado do Ceará, onde teve um grande exemplo na figura do seu pai, homem bondoso, que atendia aos necessitados com muito carinho, com muito amor. E o jovem Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, desenvolveu a sua vida, cresceu naquele ambiente difícil de uma região seca, no Nordeste do Brasil, ele foi a pouco e pouco se assinoreando das necessidades que a alma humana apresenta no seu processo de crescimento espiritual. Contrariamente aos seus irmãos, que na sua formação cultural seguiram a carreira da advocacia, doutor Bezerra de Menezes dedicou-se à assistência das pessoas como médico e veio para o Rio de Janeiro, onde se preparou, se formou e foi conhecido pelo seu serviço de atendimento às criaturas, principalmente às mais necessitadas, como fazia seu pai lá no seu Ceará, de maneira gratuita. atendia os necessitados, até mesmo dando aquilo que sequer, digamos assim, tinha nos bolsos. E, consequentemente, a esse tipo de ação, recebeu o título de médico dos pobres, como conhecemos. Mas a expressão de vida de doutor Bezerra tem repercussões até nos dias de hoje em nossa sociedade. Quando, lembrando-nos que ele sempre se dedicou ao conhecimento da alma humana, buscando conhecer as criaturas dentro das suas condições espirituais, principalmente, qualificando até, em alguns momentos, as almas como solos que encontramos em nossas caminhadas, solos secos, solos áridos, solos pedregosos, solos ricos de alimento que possibilite desenvolvimento da vegetação, das plantas, dos alimentos, ele fez essa comparação, mostrando-nos que, assim como os solos se apresentam diante dos nossos olhares, a alma humana também guarda uma certa analogia. Pois que temos criaturas secas, áridas, temos criaturas agressivas, brutas, em alguns instantes, mas temos criaturas que têm em si mesmas tantos valores, tanto amor a doar aos seus irmãos, que junto a elas nós vemos crescer outras tantas criaturas sensibilizadas sensibilizadas pelo amor que elas lhes dedicam. Então, o que nós vamos fazer quando nos lembramos da chegada deste espírito amigo até junto de nós? Homenageá-lo, homenageá-lo relembrando a sua caminhada junto aos homens, trazendo com o seu carinho, com o seu amor, o estímulo a que nós possamos também crescer, a que nós possamos também neste desenvolvimento que a alma humana vem realizando enfrentando enfrentando os problemas, as vicissitudes da vida, mas se dedicando ao serviço do bem, nós vamos sempre homenageá-lo com a realização deste instante de estudos que são os encontros espíritas sobre a sua vida e a sua obra. Muito obrigada, Yara, sempre é bom lembrar da figura querida de Dr. Bezerra de Menezes. Agora eu gostaria de saber qual o tema que vai ser abordado. No ano de 2019, recebemos como orientação lidar com o seguinte tema, Bezerra de Menezes e o enfrentamento dos problemas relacionados a alma humana em desenvolvimento. Já por esta indicação e estudando as dificuldades que a alma humana atravessa neste seu caminhar na busca do progresso, vimos que ele renderia muita coisa para que nós pudéssemos lidar com este tema. Por isso, ele foi sendo subdividido em momentos diferentes, analisando inicialmente, tendo por base o egoísmo e o orgulho que fazem ainda muito mal às criaturas que não conseguem melhorar a sua condição de espírito, que conhecendo o bem pudesse trabalhar auxiliando a sociedade nessa evolução, nós vimos que uma das vertentes ou uma das consequências, melhor dizendo, da presença ainda desses vícios, orgulho, vaidade, egoísmo, uma das decorrências é a violência que já foi estudado em 2019 e esta violência em 2020 trouxe para nós digamos assim um subtítulo entre vários foi se destacando a criminalidade só que por conta das condições que a pandemia nos trouxe este tema e tendo a necessidade de nós trabalharmos de forma não presencial não podemos estar presentes nas casas espíritas para dar continuidade aos nossos trabalhos assim também na casa de leon denis não podemos estar com público participante dos nossos estudos como sempre fizemos então de forma virtual este tema foi desenvolvido em 2020 mas sentimos que o alcance o entendimento daquilo que foi apresentado necessitaria de ter um aprofundamento talvez muito mobilizados pela necessidade de estarmos em isolamento de não podermos estar muito próximos uns dos outros as criaturas não tenham absorvido por completo o sentido do trabalho então seguindo a orientação da espiritualidade dirigente da casa de leon denis e tendo como tema geral bezerra de menezes e o enfrentamento dos problemas relacionados a alma humana em desenvolvimento nós iremos aprofundar nossas reflexões em torno do sub-tema criminalidade procurando agora já que estamos um tanto mais acostumados com esta situação do distanciamento fazer com que reflitamos diante das condições que a vida social nos tem apresentado das lutas que ainda se fazem presentes vamos levar os nossos companheiros que estarão conosco nesse dia relembrando a figura de doutor Bezerra de Menezes a entender essa situação ainda tão difícil na vida do ser humano a criminalidade como consequência da violência que por sua vez é alimentada pelo egoísmo pelo orgulho que ainda castiga nossa alma e não nos permite vivenciar em alguns momentos todo bem que Jesus demonstrou com a sua passagem entre os homens e que doutor Bezerra de Menezes quando na condição de Zaqueu numa das suas encarnações estando junto ao mestre Jesus deixou-se banhar pelos ensinamentos do Cristo e seguiu as suas pegadas trazendo para os nossos dias a lembrança desta passagem do mestre atendendo ele por sua vez aos seus irmãos enfermos da alma principalmente como Jesus o fez quando aqui esteve Zaqueu lutou para ver Jesus quando ele passava pelo caminho subiu a uma árvore porque ele era muito baixinho não tinha possibilidade de ver o mestre passando subiu a uma árvore e quando lá estava Jesus por ali passando levantou os olhos e disse Zaqueu vou hospedar-me em tua casa hoje aguarda-me Zaqueu muito feliz correu ao seu lar preparou o ambiente para receber Jesus mas ele recebeu Jesus em sua alma e com base nisso nas suas subsequentes reencarnações desenvolveu todo um trabalho de atendimento a alma humana conhecendo-a estudando-a e auxiliando-a a vencer as muitas dificuldades que no entanto vivemos nos dias atuais ainda se manifestarem causando tantos distúrbios entre as criaturas humanas então orientados pela espiritualidade dirigente da casa de León Denis vamos aprofundar as nossas reflexões em torno ainda deste subtema criminalidade nós vamos ampliar o seu entendimento vamos ver o seu significado mais amplo a origem e o porquê de o homem ainda trazer em si essa ação inferior porque ainda vemos as criaturas se digladiando as criaturas que foram colocadas em estado de distanciamento físico para que mais recolhidas se voltassem para si mesmas e se avaliassem e identificassem quais as situações em que precisam agir para transformarem-se no entanto vemos que a obediência às leis ainda está muito difícil vemos as criaturas esquecendo do outro que está diante de si e que precisa muitas vezes daquele amparo daquele carinho da demonstração de um amor de um respeito evitando até mesmo que como se tem percebido que se propaguem doenças maltratando ainda o nosso irmão e nos maltratando também doutor Bezerra de Menezes no entanto traz com a sua vivência exemplos que merecerão ser por nós analisados para que nós possamos refletir e ter outras tantas conclusões de como conduzir as nossas vidas amiga fala mais um pouquinho sobre a organização desse encontro que eu estou gostando muito dessa forma o nosso subtema vai nos apresentar quatro momentos de esclarecimento que serão conduzidos por dinamizadores que os prepararam ao longo de um ano de pesquisas e estudos que enriqueceram o que no ano passado possa não ter ficado bem claro num primeiro momento que será o tema básico instigador veremos como associar a parábola da mulher adúltera a ideia de criminalidade será que encontraremos isso vamos pensando no segundo momento virá uma pergunta que fica na nossa mente ressoando quem é o criminoso teremos logo após um terceiro momento a doutrina espírita e a conscientização quanto a nossa responsabilidade frente à criminalidade então nós teremos estudos de casos onde a ação de doutor Bezerra de Menezes quem sabe vai nos ajudar nas nossas reflexões a fazermos todo um trabalho de reformulação de nós mesmos e isto vai ser de muita valia para todos nós de muita valia para todos nós vamos começar a nos preparar para esse estudo para essas meditações que serão muito importantes e agora só resta saber como é que todos nós vamos participar com muita alegria Yara por favor queremos aqui lembrar também que o estudo será dirigido às nossas crianças aos nossos jovens a todos aqueles que fazem parte das nossas evangelizações então desde os bebês até os jovens esse estudo também terá a sua presença adequado naturalmente as idades daquelas que ali estarão conosco lá no nosso lá na orientação do nosso celdinho e digo para vocês o trabalho está muito bonito preparado com muito amor e carinho então não deixem de trazer de fazer com que seus jovens as crianças participem deste momento de estudo vai ser de muito valor para todos eles agora poderíamos perguntar assim como é que poderemos participar deste encontro basta que entrem pelo site do CELD www.celd.org.br clicando em CELD ao vivo onde estará o acesso ao 32º Encontro Espírita sobre a obra e a vida de Dr. Bezerra de Menezes ou então que entrem pelo Youtube no setor Encontros e Live através do canal Centro Espírita León Deni RJ nós tivemos uma alteração nesses endereços então prestem bastante atenção pelo Youtube Encontros e Live através do canal Centro Espírita León Deni RJ esperaremos por todos vocês neste nosso abençoado dia de reverência ao espírito de Dr. Bezerra de Menezes o nosso querido e paternal amigo Muita paz a todos os nossos companheiros e assim amigos estamos todos convidados para mais uma manhã de luz de paz de esclarecimento que a doutrina espírita nos traz até lá se Deus quiser muita paz Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia programa conversando sobre mediunidade Música Música